Ministério Público vai investigar contratação da mãe de amigo do prefeito de São Paulo. Mano Covas nega irregularidade na nomeação de Elisabeth Garcia, mãe de Gustavo Garcia, secretário executivo do Tucano. É irregular, é nepotismo, tem de ser demitido imediatamente. Alguém vai dizer, mas a legalidade não interessa, é imoral, nepotismo e está na legislação. Isso é uma vergonha, isso tem de acabar. Não importa de que partido, quem é o prefeito, para que time torce, isso não interessa. Isso é nepotismo. Moralizar a gestão pública é a condição sine qua non de vivermos numa república.